Infelizmente o Ben 10 pegou o Carnitrix, ele não está conseguindo controlar o seu Omnitrix O meu objetivo é derrotar o Ben 10 com o Carnitrix em apenas um bloco É galera, vai ser uma baita de uma missão hein E esse apenas um bloco tem vários e vários desafios pra eu ir passando Até finalmente chegar no Ben 10 com o Carnitrix Então sejam todos bem-vindos a apenas um bloco do Carnitrix do Minecraft Então bora lá rapaziada, aqui estamos em apenas um bloco de Ben 10 no Minecraft E o nosso objetivo de hoje é muito difícil É simplesmente derrotar aquele Ben 10 que está ali na frente com o Carnitrix Eu tenho que tomar cuidado porque se eu chegar perto dele ele pode se transformar a qualquer momento E aqui no nosso apenas um bloco também tem várias e várias ilhas Bom, e a ilha mais perto de mim no caso é a ilha da Gwen que está logo aqui na frente Então acho que a parte mais inteligente seria eu ir direto pra ilha da Gwen Então pra fazer isso eu preciso pegar aqui alguns blocos né Pra estar começando o nosso apenas um bloco Não tem como começar apenas um bloco sem quebrar os blocos iniciais Eu já vou aproveitar que vem aqui um pouco de madeira E vou colocar alguns blocos aqui em volta Pra marcar o bloco do meio Agora independente do que aconteça eu sei que esse daqui é o bloco inicial Então eu posso começar a aumentar um pouquinho mais a minha ilha Até porque galera, cada XP que eu ganhar no Minecraft Eu libero um alien do Omnitrix Tudo bem que até agora eu não tenho Omnitrix Só tenho esse meu braço robótico, mas tá bom Espero que falando ali com a Gwen eu consiga algum Omnitrix ou alguma coisa Então vamos continuar aqui a nossa jornada pegando alguns blocos Pra gente conseguir ir pra ilha da Gwen que no caso é a ilha inicial Eu acho que 20 blocos é mais do que o suficiente galera Então vou colocar aqui o baú Vou jogar esses itens fora E já vou puxar aqui pra vir pra ilha da Gwen E talvez eu consiga pegar algum Omnitrix ou uma quest fácil Que me ajude a ficar mais forte pra derrotar o Ben 10 mil galera Pera aí né, Ben 10 mil não né Eu tenho que derrotar o Ben 10 do Kynitrix Tá, mas meus blocos estão aqui acabando Mas eu acho que vai ser mais do que o suficiente Pra eu chegar na ilha da Gwen Vamos ver E cara, eu não cheguei, eu não vou nem arriscar a pular Até porque eu posso voltar pra minha ilha e pegar mais alguns blocos né Então é isso Não tenho porque eu arriscar Senão que é só pegar mais alguns blocos Perfeito, consegui aqui chegar na ilha E aí minha parceira Gwen Tennyson Qual a missão ou alguma coisa que você tem pra me falar? Crazy, há rumores que uma mutante está atacando uma vila Como o Ben está sendo controlado o Kynitrix Então eu não posso contar com a ajuda dele Você conseguiria nos ajudar? Tá, então quer dizer que uma vila está sendo atacada por mutantes Bom, tem um mini problema galera, eu não consigo fazer essa missão agora Até porque eu não tenho nenhum Omnitrix Então se eu for outra contra mutantes, eu só vou me dar mal Cara, eu tô com um pouco de medo Até porque, tipo, já é uma quest bem difícil de se fazer Sem ter Omnitrix algum E ali na frente tem o Ben 10 mil Então pensa comigo, se a Gwen já me passou uma baita missão difícil Imagina o que o Ben 10 mil vai me passar Eu acho que o mais lucrativo é eu subir na ilha do Vomax Que creio eu que é um encarador e é mais de boa Do que eu tentar fazer a do Ben 10 mil ou até mesmo a da Gwen Então eu vou pegar muitos blocos aqui Pra tentar ir na ilha do Vomax Eu vou aproveitar que eu peguei essa madeira Também vou fazer uma crafting table Pra ver como tá os crafts dos Omnitrix Porque sem Omnitrix vai ser bem difícil galera Ó, tem Omnitrix sumô Tem esse Omnitrix resfriado Omnitrix normal Uh, Omnitrix normal precisa do Omnitrix prototipo Cara, eu vou precisar dessa bancada Pra fazer Omnitrix também diferente né É galera, eu acho que pra fazer os Omnitrix Vai ser algo bem difícil mesmo Ainda mais se eu devendo em apenas um bloco Então talvez eu tenha que pedir alguma ajuda Pro Ben 10 mil ou pro Vomax Então eu vou continuar quebrando aqui os meus blocos Galera, eu já quebrei mais de 176 blocos E eu tô com 47 terra e mais algumas Fora de madeira Meu Deus do céu, tora de madeira né Que isso Mas beleza, eu acho que é o suficiente Pra eu chegar ali no Vomax Então eu já vou chegar aqui E vou fazer uma escadinha Tem que tomar cuidado Pra esse porquê não me derrubar Porque por favor não me derrube Porque eu sou seu amigo cara Eu só quero salvar o universo É porque se o Ben 10 mil Ficar solto e ativar o Omnitrix O universo tá todo em perigo Então eu tenho que salvar o universo Pra salvar o universo Eu tenho que ficar mais forte Por isso que eu vou falar ali com o Vomax Tá, eu já tô conseguindo ver aqui A ilha do Vomax O problema é que tá chovendo Então eu espero que não nasça nenhum mob Porque eu não tenho nada pra me defender Mas vamos lá, vou tentar chegar até o Vomax aqui Perfeito galera Consegui chegar na ilha do Vomax E aí Vomax O que você tem pra falar pra mim meu amigo? Eu tô aqui com um problema A Gwen já falou que tem uma vila sendo atacada Por zumbis, mutantes, algo assim O Ben 10 infelizmente pegou o Omnitrix E não consegue se controlar E se afastou de todo mundo E cara, eu quero pedir a ajuda de você O que você tem pra falar comigo? Crazy Infelizmente o Ben 10 está nas mãos do Omnitrix E o universo agora está em perigo Preciso da sua ajuda Vou te entregar um presente Que o Azimuth já te deu Pô, perfeito mano Eu sabia que falar com o Vomax Isso é a melhor coisa do mundo Cara, então você simplesmente Só quer me ajudar? Ó, até balançou a cabeça Então beleza Eu aceito sim o seu presente Cara Uh, você me deu simplesmente O Omnitrix prototipo O primeiro Omnitrix de todos Bom, tudo bem que ele é o mais fraco Ih, meu Deus A Gwen tá ali É a Gwen, né? Correndo perigo ela não tá Mas é que eu já tenho aqui esse Omnitrix E olha bem, bem da hora, mano Bem da hora O único problema, galera É que eu ainda não consigo me transformar em nenhum alienígena, né? Até porque a cada XP que eu ganhar Eu vou liberar um alien Bom, então o que eu preciso fazer Eu já sei No caso é ganhar XP Pra ganhar XP Eu tenho que derrotar alguns mobs E nessa ilha aqui Se eu bater no mob Ele vai cair Coitado, porquinho Então eu preciso aumentar aqui a ilha Meu Deus do céu Olha os zumbis aqui Esqueleto Todo mundo, cara Por isso que eu não queria que chovesse Vou fazer aqui, ó Desse jeito Que aí pelo menos ele não passa Ih, ele tá tentando pular, cara Tá, mas não tem problema não E eu vou ir aumentando a ilha de pouquinho em pouquinho Que aí pelo menos eu vou conseguir derrotar alguns mobs Bom, galera Consegui aqui aumentar um pouco a ilha Eu tenho que tirar esses zumbis aqui Pra eles não me atrapalhar E também tentar tirar aquele esqueleto O único problema é que é um esqueleto, né? É bem mais difícil de derrotar um esqueleto do que um zumbi Bom, mas eu não sou bobo, né? Eu vou fazer aqui uma espada até mesmo de madeira Pra pelo menos ter uma defesa E eu vou atrás de ganhar meu primeiro XP, véi Sai, esqueleto Vai, eu tenho que derrotar o esqueleto Derrubar o esqueleto Agora é só eu derrotar aqui o zumbi Não cai, não cai Vamos, zumbi não cai Uou, derrotei o zumbi E será que eu pego um XP? Não peguei um XP, galera Mas eu vou derrotar então um pouquinho de galinha E agora finalmente peguei um XP Então agora eu posso me transformar Minha primeira transformação é no chama Caraca, será que o chama voa? Putz, o chama não voa, galera Se ele voasse, mano, eu já ia sair pra lá Meu Deus, quanto robô Nossa, será que esse robô vai me atacar, véi? Quanto robô, cara E ele tá vindo pra cá, mano É, com certeza esse robô vai me atacar, véi Olha lá, ele soltando poder em mim Vai ficar uma batalha de poder Eu derrotei um robô lá em cima Bom, pelo menos eu consegui afastar um pouco deles aqui Bom, eu vou tentar pegar mais um de XP Pra ver meu próximo anime, mano Porque eu acho que o chama é muito fraquinho Pra eu derrotar um mutante, galera Então eu vou tentar pegar só mais um de XP Pra tentar lutar contra o mutante Mas eu assumo que eu tô com bastante medo Desses bichos aqui, mano Daqueles robôs ali Ui, alguns robôs caem Ui, alguns robôs caem lá na ilha do Vomax Eu posso ir lá pegar o XP? Perfeito, eu vou lá pegar o XP, mano Só tomar cuidado pra não tacar fogo aqui nas madeiras, né? Senão já era Isso, fica aí, fica aí, robô Fica aí, robô Fica aí mesmo, robô Beleza, derrotei outro robô Caiu ali o XP Será que eu consigo pegar? Ah, não consegui pegar, cara Só me iludir Pô, mas agora que os robôs tá aqui Eu acho que eu consigo Vem, vem pra cá, robô Pô, galera Eu percebi que o robô nem me dá dano, cara Porque eu sou de fogo Então tá perfeito Eu vou derrotar esses porquinhos que tão aqui mesmo Ih, deu ruim Nossa, deu ruim Eu sabia que isso ia acontecer Tá, mas beleza Vamos derrotar então aqui os porquinhos Pra pegar dois de XP Perfeito, galera Dois de XP E agora eu posso me transformar no quatro braços Bom, eu acho que esse alien aqui é forte o suficiente Pra eu derrotar um mutante Então vamos lá falar com a Gwen novamente Só que eu vou como chama Pra não tomar dano desses robôs Não sou bobo Então, Gwen Eu vou aceitar a sua missão Mas antes de eu aceitar a missão Eu vou me transformar no quatro braços Que é mais seguro lutar contra um mutante Usando quatro braços Do que o chama Então, beleza Eu aceito a missão Meu Deus do céu Fui teleportado Ih, aqui tem um mutante zumbi mesmo Numa vila Olha, que isso O village tá até em cima da árvore Que esse? Quer vir pra cima do village, seu pilantra? Vem pra cima de alguém do seu tamanho Vem, vem Enfrenta alguém do seu tamanho aqui, pilantra Isso, village Fica dentro da casa Beleza Olha isso Ele tá chamando os filhos dele, galera Tá, eu tenho que tentar derrotar todos Vamos Quatro braços Me ajuda Explode aí tudo Nossa, ele tá derrotando todos os cavalos, mano Que pilantra Beleza Derrubei ele uma vez Não ganhei nenhum XP ainda Você vai levantar, meu filho Você vai levantar Você vai levantar Já vai tomar um porradão sincero Toma Toma Beleza Vamos que eu vou defender Essa vila, meu mano Eu vou defender essa vila, cara Nossa, vai pior Que o mutante é bem forte Derrubei mais uma vez Sobe em cima da casa Tá, espera ele levantar Ixi, boa Tenho comida pra regenerar Perfeito Agora eu regenero Por conta da comida E toma Se eu não me engano Ele tá na última vida dele Ele deve tá na última vida dele Vai Perfeito Derrotei Ainda peguei Que isso? Um machado Peguei um machadão, mano Quanto de dano desse Nem mostro o dano desse machado Mas eu peguei um machadão, cara E também tô com 13 de XP Eu voltei aqui pra ilha da Gwen, cara Ô, muito obrigado, Gwen Consegui aqui pegar bastante XP E alguns itens Deixa eu guardar tudo aqui E vamos ver os aliens que eu liberei, né Que agora eu tenho 13 de XP Então agora eu tenho 4 braços Eu tenho diamante Eu tenho também sectóide Aquático Ultra T Massa cinzenta XLR8 Besta Bala de canhão Cipó selvagem E iguana ártica Ou seja Apenas com uma missão Eu consegui liberar todos os aliens Do Omnitrix Desse daqui, cara Pô, coisa boa, mano Foi muito bom fazer aqui a missão da Gwen Agora, a única coisa que tá me intrigando Além de ter ali o Ben 10 do Carnitrix Cara, que tá bem ali na frente Meu Deus do céu, tá olhando pra mim Tem ali o Ben 10 mil, cara Eu acho que eu vou falar primeiro com o Ben 10 mil Deixa eu ver se eu tenho algum alien aqui Que pode quebrar um pouco mais rápido essas coisas Porque eu preciso de bloco Tipo um XLR8 Será que eu quebro mais rápido? Ah, até que eu quebro só um pouquinho mais rápido, mano Compensa mais com esses ferros que eu ganhei Eu vou fazer tipo aqui um machado E também uma picareta, né Até porque pá eu já tenho E agora eu tenho que pegar bloco suficiente Pra ir até onde o Ben 10 mil tá Ó, consegui chegar até no nível 2 Do apenas um bloco, cara Beleza Então isso quer dizer que eu tô ficando cada vez mais forte E mais preparado pra enfrentar o Ben 10 com Carnitrix E essa pá que eu peguei também é muito boa, galera Com apenas um tapa, mano Eu consigo destruir um bloco Ironia, né Apenas um tapa Eu consigo quebrar com apenas um bloco Ah, esquece Foi horrível Pô, mas falando nisso Galera, eu fiz a missão da Gwen Mas eu ainda não peguei a recompensa, né Eu acho que eu vou lá pegar a recompensa Deixa eu me destransformar aqui Vamos lá pegar a recompensa Eu não sou boto Muito obrigada por ter me ajudado O Ben é receber um presente Mas como ele tá disponível Vou deixar o relógio contigo Nossa, galera Eu recebi aqui o Super Omnitrix definitivo, cara Que da hora, mano Deixa eu limpar aqui meu inventário Porque eu tô ansioso pra ver os aliens desse Omnitrix aqui, velho Deve ser um aliens muito cabuloso Ó, vamos ver aqui Liberei ele Eu tenho fogo, fato, hernomossauro, friagem, macacaranha, besta Gigante, rat, gravataque e iguana ártica Esses aqui eu ainda não tenho porque eu não liberei, galera Mas, pô, de boa, mano Eu acho que com esse Omnitrix aqui Talvez eu até consiga fazer a missão do Ben 10.000, cara Se bem que é o Ben 10.000 Então deve vir algo muito difícil Mas com esses blocos aqui que eu tenho Eu já vou puxar pra ilha do Ben 10.000 mesmo Sem enrolação Até porque, coitado do Ben Ele tá ali sopreno, cara Pra também nenhum robô me acertar, né Até porque tem vários robôs por aí Eu vou ficar jogando aqui com o Fogo Fato Que também é um alien de fogo Será que eu tenho voo? Não, eu não tenho voo Caraca Uh, ele também tem a Fórmula Suprema Que da hora Nossa, a Fórmula Suprema é muito cabulosa, cara Mas, beleza Vamos puxar então aqui pra ilha do Ben 10.000 Pra ver o que ele tem pra nos propor Tomar cuidado que na ilha do Ben 10.000 Ali também tem vários zumbis, né Aqueles zumbis podem me atacar a qualquer momento Sem eu nem perceber Mas eu sou o Fogo Fato, né Eu posso acabar com todos eles assim, ó Ih, coitado Foi mal o Ben 10.000? Já, já eu sei que você é monstro E não vai te afetar isso daí, não Pô, eu vou tentar jogar veneno nos zumbis Talvez é melhor do que fogo, né Até porque tá chovendo Então fogo não vai adiantar nada Beleza Cheguei aqui praticamente na ilha Falta apenas um bloco Pronto Ih, coloquei ainda errado Então eu vou pular aqui E vamos derrotar esses bichos Apenas um tapa E já era Consegui derrotar Meu parceiro Ben 10.000 Eu assumo que você me dá um pouco de medo, cara Até porque você é o melhor de todos E o mais forte Então o que você tem pra falar comigo? Crazy.007 O Vilgax está irritado com você Pois você derrotou o mutante que ele mandou para a vila Como eu estou cuidando das coisas para derrotar o Carnitrix Eu preciso que você vá no meu lugar e pare ele Ah, então quer dizer que primeiro eu derrotei Tipo, o mutante do Vilgax E agora eu tenho que derrotar simplesmente o Vilgax, cara Ah, tá bom, tá bom Eu aceito essa missão Nossa, cara Nem tava transformado E eu já tô aqui na ilha Mas eu não tô vendo o Vilgax, não Ih, tô vendo sim Cara, pra enfrentar o Vilgax Eu vou escolher um alien Que já derrotou o Vilgax Que no caso é o Grau Gigante Tá, será que eu consigo derrotar o Vilgax com o Grau Gigante? Meu único problema é eu cair dessa ilha Pelo fato de eu ser muito grande, galera Mas vamos lá Vamos tentar derrotar aqui o Vilgax É, o meu soco não pega no Vilgax, cara Então vamos tentar usar outro alien Em que talvez eu consiga derrotar o Vilgax Tipo um Enormossauro Supremo Nossa, eu tô muito grande, galera Tô muito grande Meu Deus, e lento E aí, Vilgax, seu pilantra Não tá comigo aí Não tá comigo aí, mané Beleza? Tá, vamos bater aqui no Vilgax Ele é bem poderoso Então eu tenho que tomar bastante cuidado Sai de perto de mim Pega uma espada Pega minha espada Tá, eu tô sem espada e tô sem machada Então eu vou ter que ir na porrada Caraca, mano Eu ter ficado Supremo Não sei se foi uma boa escolha Porque eu tô literalmente muito grande, cara Beleza? Mas eu tô conseguindo bater aqui bastante no Vilgax Caraca, mas é o Vilgax, né, mano Isso que é o maior problema É o Vilgax Derrotei o Vilgax E ganhei 32 de XP Que isso, mano Então foi muito bom Eu ter jogado literalmente Com o Enormossauro Supremo, cara Eu derrotei o Vilgax Nunca fui teleportada de novo Vem 10 mil Foi muito bom, cara Graças a esse Omnitrix aqui Que tem as formas supremas Consegui derrotar o Vilgax Muito obrigado, meu jovem Como recompensa Eu vou te dar um presente Para você derrotar o Ben 10 do Carnitrix Nossa, galera Eu ganhei um relógio do Ben 10 mil Simplesmente o Bill e o Omnitrix, cara Que no caso são dois Omnitrix Que tem várias fusões Tipo o Atômico X O Glutãozão O Glutãozão? Ah, o Glutãozão gigante, cara Que da hora, velho Tem vários aliens bem esquisitos Tipo o Armatuba Esse daqui, cara Meu Deus do céu Bom, mas agora Pelo que eu entendi Eu já vim aqui na ilha do Ben 10 mil Eu já fui ali na ilha da Gwen E também já fui na do Vomax A única coisa que falta É realmente eu enfrentar Cadê ele, mano? Ah, tá ali O Ben 10 do Carnitrix, cara Ah, eu preciso enfrentar ele Eu acho que eu vou pegar um alien que voa, galera Será que eu tenho algum alien que voa Para chegar até lá? Porque talvez Se eu for com um ponte Ele pode se transformar Um inseto Será que se voa? Voa Perfeito Eu acho que eu vou chegar voando, galera Porque senão ele pode se transformar Beleza, Ben Tô chegando para te salvar, cara Nossa, galera Ele se transformou É o Alien X, cara É o Alien X Tá, eu não vou poder pegar leve Vamos Atômico X Acho que para eu derrotar esse Ben 10 É só assim, mano Caraca, ele é muito forte Tá, vamos pegar aqui um pouquinho de comida Beleza Sai, 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 toma Vamos Nossa senhora O Alien X é muito poderoso Beleza, mas eu sou o Atômico X Eu preciso tirar o relógio de você, Ben Eu preciso tirar o Carnitrix de você Nossa, ele tá usando os poderes cabulosos Ele tá usando os poderes cabulosos, galera Vamos ter que voar Vamos ter que voar Senão vai ser o meu fim Beleza, vamos ter que voar Cara, se o Atômico X não tá dando conta O que será que vai dar conta, velho? Beleza O Atômico X não tá dando conta Eu vou tentar pegar outro Alien com o Alien X Eu tenho que pegar outro com o Alien X, mano Gavette Alien Blocks Talvez esse? Não, cara Vai ter que ser o Atômico X mesmo Se eu quiser vencer Eu vou ter que usar o Atômico X Só que dessa vez eu vou usar o meu machado, né? Eu tenho aquele meu machado Aqui, ó O Hammer Caraca, eu posso usar esse machadão mesmo, né? Vamos lá, então Ele ainda tá ali como o Alien X, cara Esse Alien X é o maior problema de todos Mas beleza, Ben Fica de boa Que eu vou te salvar Toma Nossa, toma Beleza Atômico X Com esse machadão arrebentando O Alien X do Carnitrix Vai Uou Rapaziada, eu acho que deu certo Acho que eu consegui derrotar o Alien X do Carnitrix Será que o Ben tá bem? Vamos lá ver Que batalha difícil, cara Que batalha difícil Mas eu vou voltar aqui pra ilha Pra ver se o Ben tá bem, cara Opa E aí, Ben 10 Tá tudo bem contigo, cara? O Carnitrix saiu de você? Já agora você tá tranquilo Tá com o Mini Trix normal aí, então Beleza, então, galera Eu acho que conseguimos salvar o mundo E sempre no universo de Ben 10 Tá sempre na hora de virar herói Tá sempre na hora de virar herói